Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Jafolog por aqui tá meio escuro, mas estamos aqui com a prévia de mais um projeto aqui do laboratório Jafolog, que é o nosso cockpit com este. Foca com este painel do Logan, da Renault, aí vamos botar a contraluz, ó, luz, luz baixa, vai ser ligado todos os botões, quase todos, e aqui o velocímetro e aqui o contagiro. Então, aqui tá o corte pra colocar ele, essa peça por baixo, depois aqui do lado vai o freio de mão, os botões, aqui deste lado vai chave de ignição, enfim, só uma prévia pra vocês aí do cockpit. Aqui já tá, os servos já estão colocados, tá, e o importante pra eles não queimar aí é colocar um capacitor eletrolítico, ligar eles numa fonte externa, não ligar no Arduino. Vou fazer com Arduino Mega, não chegou ainda o Arduino, vou comprar da China, então vai demorar, lá é mais barato, depois vai tá aí pra vocês, hein. Tá, já tá então aqui, também já recomendei outros servos que são, dizem que são melhores, 180 graus, esse OSG, aí nos canais aí, os entúrios ali também indicam o MG, que ele parece que é as engrenagens metálicas, mas tá aí o próximo projeto da montagem, tá aí os pedais, lá no fundo tá o, ó, tá ali o, o câmbio, o sequencial, pra ser montado, tá aí os pedais, pode botar as pedaleiras, tá aqui o, pronto aí o, o volante com a chave de seta, tá escuro, não dá pra ver, mas tá aí o projeto, hein. Tá, tudo aí, vamos tentar fazer esse ano de 2019, hein. Ok galera, painel do Logan, tá, o passo a passo é lá no canal do, do GM, do Tles Games, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, será igual ali, como exatamente como ele fez, depois eu vou tentar montar aí, creio que vai dar tudo certo, hein, já temos aí, é, familiarizado um pouco com o Arduino, né, quando eu peguei um na primeira, primeira vez na mão, eu achei que aquilo era um bicho de sete cabeças, hein, mas é, se a gente não sabe, o tio Gugu nos ensina. Ok galera, canal já foi logo por aí, um abraço. E aí